A gente faz isso para que vocês, quando vocês estiverem lá junto com a gente, vocês tenham todas essas convicções de tudo nós. Então, estudem bastante agora, façam a mobilização do Estudadio aqui e depois se juntem a nós para fazer o movimento Estudadio dentro da Universidade. A gente está aqui hoje, é para aprender a lutar pelos nossos direitos, é 10% do PIB para a educação, é 100% do PIB para a educação, é 100% do PIB para a educação. Vamos mostrar que o estudante tem voz, que o estudante está na rua para garantir o seu direito. Daqui, nós vamos para frente da RPS TV também, para mostrar que essa mídia que os dias não nos representa, essa mídia que omite fatos e que não a população não nos representa. Nós somos estudantes de todos aqueles, e vamos nesse sentido, galera. Vamos, estudante, na rua, em vez da culpa é sua. Estudante, na rua, em vez da culpa é sua. Estudante, na rua, em vez da culpa é sua. Estudante, na rua, em vez da culpa é sua. Ponte o outro, ponte o outro. Você está olhando para o meu amigo? Você está olhando para o meu amigo?